Olá, eu sou a Majó Bianca da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, estou na instituição há 18 anos e venho convidar você agora que está aí pensando em fazer um concurso, estudando e não sabe ainda qual a direção tomar. Então eu venho assim de primeira mão trazer para você o nosso curso preparatório para soldado do estado de São Paulo. Sim, a gente está com um curso preparatório bom, o salário inicial é de 3 mil reais, aproximadamente 3 mil reais, você só precisa ter o nível médio, não precisa ter nível superior, a prova está na boca de sair, a gente ainda não tem a data, mas a gente sabe que o edital está aí ó, já bombando. São 5.400 vagas, tem noção? 5.400 vagas? E as matérias? As matérias que você vai estudar no nosso curso preparatório são português, Renato Porpino, conhecimentos gerais, Orlando Schibler, matemática, Marcelo Jardim, e aí a gente tem tantos outros professores que vão dar atualidades, informática, constituição federal, constituição do estado de São Paulo, estatuto dos funcionários públicos do estado e processo administrativo, lei de acesso à informação. Então aqui no concurso virtual você vai se preparar para fazer uma ótima prova, você não pode deixar de acessar o nosso site, vai lá no www.concursovirtual.com.br, procura o nosso curso preparatório para soldado do estado de São Paulo, nível médio, nível médio, 5.400 vagas, 5.400 vagas, salário inicial de 3 mil reais. Você está esperando o que? Depois de todos esses motivos que eu te dei para estudar com a gente. Vem com a gente, vem ser um vencedor, vem estudar com o concurso virtual.